Seca Kama Encontro entre Rússia, Irã e Turquia, preparando terreno para a transformação global. Nesta terça-feira, 19 de julho, o presidente russo, Vladimir Putin, desembarcou em Teherã, capital iraniana, para a cúpula trilateral de líderes dos estados do processo de resolução da crise síria, entre os presidentes da Rússia, Turquia, e Irã. O primeiro encontro do líder russo era com o presidente iraniano, Hebrahim Raisi. Após conversarem, Raisi disse que espera que a reunião entre os dois seja um ponto de virada. Espero que sua visita à República Islâmica do Irã seja um ponto de virada no desenvolvimento das relações entre os dois países, bem como na cooperação regional e internacional. Depois da declaração de seu colega, Vladimir Putin pontuou que as relações entre os dois países estão se desenvolvendo em bom ritmo, contribuindo significativamente para o acordo sírio, e o comércio bilateral está em alta. Podemos nos gabar de inúmeros recordes em termos de crescimento comercial. Estamos fortalecendo nossa cooperação em segurança internacional, dando uma contribuição significativa para a solução da crise síria. Após reuniões com representantes do Irã, o líder russo terá um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante o qual eles devem discutir a Ucrânia, em particular o assunto da retirada de grãos a partir dos portos ucranianos. Há muitas questões sobre o assentamento sírio, grandes projetos bilaterais promissores estão avançando, se desenvolvendo. Outra questão importante em nosso campo de visão é a solução do problema de Nagorno-Karabaka. As relações entre a Rússia e a Turquia estão se desenvolvendo apesar de tudo, o comércio está crescendo, e em um ritmo muito significativo. Em seguida, estão agendadas as negociações trilaterais entre a Rússia, o Irã, e a Turquia, onde os três líderes discutirão os passos posteriores a fim de estabelecer a paz e a estabilidade na Síria. Especialistas afirmam que a reunião entre os três países significa o início de uma transformação global mais abrangente, onde não existe a possibilidade de uma intervenção ocidental mais ampla. As informações foram divulgadas pelo analista político de assuntos russos e euroasiáticos, Dr. Keren Haas. A visita de Putin ao Irã é muito importante em todos os sentidos nos aspectos geopolíticos, geoeconômicos, e outros. É a primeira visita estrangeira do presidente Putin fora do território pós-soviético depois de 24 de fevereiro. Devemos sublinhar que o Sr. Erdogan será o primeiro líder de país da OTAN que se reunirá com Putin depois de 24 de fevereiro. A Turquia desempenha um papel único no formato trilateral, pois é membro da OTAN, que proclamou Rússia e China como adversários do bloco. No entanto, Ankara não apenas se recusou a aderir às sanções anti-Rússia, mas está intensificando a cooperação com Moscou. Eles estão preparando o terreno para a transformação global. Música 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 Música